Muito bem amigos do site Roberto Lira Notícias, a nossa reportagem foi procurada por esse cidadão que tem um sonho grande de reencontrar seus irmãos que há muitos anos ele não vê. Qual o seu nome completo? Francisco Nascido de Souza. Francisco Nascido de Souza, você tem qual idade hoje? 29. 29 anos. E conte aí a sua história, você procura dois irmãos? É, um é o Francisco da Chaga e o outro é o filho neto. Ele é conhecido como filho neto? É, é conhecido como neto e o outro é conhecido como da Chaga. Certo, há quantos anos você não vê seus dois irmãos? O da Chaga está com 17 anos, hoje o filho neto está com 19. E há quanto tempo você não vê-los? Está com 17 anos e um com 19. Ah, isso aí é o tempo que faz, que vocês não se veem. É. E você está com vontade, bateu esse desejo no seu coração maior ultimamente de reencontrar seus irmãos? Foi por causa que, ontem eu estava assistindo o programa do Ferreira Aragão, aí eu vim passando na televisão, aí me deu uma vontade, né, de eu escrever uma carta e mandar para o seu programa, né. Para mim é se eu reconheço meus irmãos, porque eu não tenho mais mãe e aí queria se comunicar com eles, né, porque está com muitos anos que a gente não se vê mais. Certo, você tem pai? Tenho, tenho. Mas é mesmo que não tenha, né, que eles só vejam no meio do mundo. Certo, mas esse detalhe aí não importa muito, né. Mas o importante é que você não tem um pai presente, né, que como você diz, ele não vive com você, não tem uma aproximação. E a mãe de vocês morreram e aí você gostaria de reencontrar seus irmãos? É, por causa que na época, quando ela deu eles, ela não tinha condições, né, de criar nós todos, porque nós somos três irmãos, são onze irmãos, homem e duas mulher. Mas só que eu não reconheço os outros, né, e tem um que mora no Impul também que eu não conheço, que é o Antônio. Por causa que era só nós dois, nesse tempo nós morávamos no Maranhão e nós viemos embora para cá. E ela deu outro, aí realmente ela deu nós tudo. Aí ficou só eu, ela tinha me dado também, eu também voltei para casa, aí fiquei só eu mais velho, porque eu sou o segundo mais novo. Sei. Mas são dois os irmãos que você precisa, quer muito reencontrar. Repita o nome deles, pelos quais, os nomes pelos quais você sabe que eles são conhecidos. O mais velho é o Francisco da Chaga, que ele é alto, branco, louro, dos olhos claros. E o outro é o filho neto, conhecido como neto, baixo, moreno e cambota, que eu gostaria muito de reconhecer eles. Reencontrar. É, reencontrar, porque aqui eu vivo só. Vivo assim, mas minha esposa, tenho família, mas é mesmo que não ter, né. Certo. E aí, qual é a última notícia que você teve deles? Você me falou na carta que eles, um deles parece que morou ou mora na fazenda Mulungu, município de Hidrolândia. O outro seria numa localidade entre Ipoeiras e Nova Russas, como é que é? O mais velho, que é o da Chaga, ele morava num lugar chamado Mulungu, município de Hidrolândia. Aí, na época, quando nós vimos ele, que eu era mais pequeno, eu sabia que ele morava lá, que eu tinha ido lá mais minha mãe. Aí, passou uns certos tempos, eu subo, porque ele tinha ido morar em Brasília, que é o mais velho, que é o da Chaga. E o neto, ele morava entre Ipoeiras e Nova Russas. Na época, quando eu vi ele, ele morava em Ipoeiras e Nova Russas, que é raio daqui pra lá, do lado esquerdo, só que eu não me lembro mais. Sei. Ok. E aí, você também acha que se eles não estiverem em uma dessas localidades, eles podem estar em Brasília? Já estiveram? Como é que é? O da Chaga, eu acho que ele não deve estar indo em Brasília, ou então deve estar no Mulungu, não tenho muito reconhecimento, assim, com eles dois. Agora, o outro, eu acho que não está mais morando em Ipoeiras e Nova Russas, não. Não sei onde é que ele fica localizado mais, não. Mas ele sabe que tem um irmão com o seu nome? Ele sabe, porque meu nome é Francisco Nascílio de Sousa, conhecido mais como Nascílio. Ele sabe que tem um irmão com o nome de Nascílio? Sabe. O nome de Nascílio... E ele deve saber que você mora em Varjota? Sabe não, sabe não, que nessa época nós não vivíamos sossegados, só no canto, né, que a minha mãe andava pra um lado e pra outro. Mas eu acho que ele deve conhecer o nome da minha mãe, que é Maria Albertiza de Sousa. Maria Albertiza de Sousa. Ela era morena, alta, magra. Certo. Então é um grande sonho o seu rever seus irmãos que você não vê há mais de dez anos. É, isso daí pra mim, se eu me reencontrasse, quando eles entrassem em contato comigo, com você, isso daí pra mim era um grande sonho, né, por causa que eu gostaria muito de conhecer eles, porque aqui eu vivo só. Mas quem sabe um dia, né, primeiramente a gente confia em Deus e, segundamente, no seu programa, né. Pronto. E, se possível, o programa do Ferreira Aragão também, né, que se ele puder estar divulgando esse caso, você ficará muito agradecido, né. Eu fico satisfeito, né, porque ele é um programa que tem muita audiência e não é só aqui nessa região que a gente vive, é de toda localidade, tem muita audiência, né. E se eu chegar em reencontrar meus irmãos, eu agradeço muito a ele, né, por causa que já vi muita coisa acontecer no programa dele já. Ok. Então, tá aí. Está feita a reportagem, o apelo, e eu creio que com essas informações será possível a gente conseguir alguma informação. Então, este é o Nacílio e vamos aguardar que... alguma informação, né, se venha a conseguir. Portanto, é Roberto Lira para o site Roberto Lira Notícias e o programa vai dar tudo certo.